Nossa sequência, temos o lote número 2, é um Ford Fusion, ano modelo 2017, Ford Fusion, lote 2, eu tenho 55.600 desse Ford Fusion, 55.600 é o lote número 2, é Ford Fusion, ano modelo 2017, tem uma oferta para 55.600 pelo Fusion, 56.100, 56.100 é o lance do Ford Fusion, ano modelo 2017, tem uma oferta para 56.100 no Fusion e preciso de pouca coisa a mais para liberar para venda, 56.100 o lance ainda é condicional, alguém mais? 56.600, 56.600 entrou online, pode ser 57.100 senhor? 57.100 pode ser? 57.100, 57.100, 57.100 eu tenho pelo Ford Fusion e estou liberado para venda, alguém mais? 57.600, 57.600 pelo Ford Fusion, uma, 58.100, 58.100, 58.100 pelo Ford Fusion, uma, 600, 58.600, 58.600, agora 59.100 é online, 59.100 está no online, 59.100 pelo Fusion, uma, 59.100, 59.100, duas, 59.100, 600 online, 59.600 entrou online, 59.600 está no online, eu tenho 59.600, 60.100, 60.100, 60.100, agora pelo Fusion, o lance é de 60.100, 60.100 pelo Ford Fusion, uma, 60.100, duas, 60.100, 60.100 é venda, 60.100 é venda. 2.800 pelo Hyundai Elantra, eu tenho com oferta e preciso ainda mais para liberar para venda, 33.300 está no online, 33.300, 33.800, 33.800 é a Hyundai Elantra GLS 1112 por 33.800, 34.300, 34.300 pelo Hyundai, loja número 4, eu tenho 34.800, 34.800 pelo Hyundai, alguém mais? 34.800 pelo Hyundai, loja número 4, eu tenho 34.800 e preciso de pouca coisa a mais para liberar para venda, 34.800, o lance no Elantra tem, vamos para 35.400, 35.400, 35.400, 35.400 é Hyundai Elantra, é Hyundai Elantra GLS 2011, modelo 2012, eu tenho 35.900 no online e estou liberado para venda, 35.900 eu já posso vender esse Hyundai Elantra, alguém mais? 35.900, 35.900, online, 36.400, 36.400, 36.400, 36.400, 36.400, só para venda, passamos agora ao lote número 12, Nissan Frontier, LE, ano modelo 2010, Frontier, lote 12, tem uma oferta inicial na Frontier para 39.700, 39.700 Nissan Frontier, LE, ano modelo 2010, lote 12 por 40.200, 40.200 o lance nessa Nissan Frontier, 47.000, 41.200, 41.200, 41.200, 41.200, eu tenho como oferta, tenho 41.200, 41.700, 42.000, 42.700, 43.200, 43.200, 43.700, 44.200, 44.200, o lance nessa Nissan Frontier, lote número 12, eu tenho 44.200, 700, 44.700, 45.200, 45.200, 45.200, 45.200, pelo Nissan eu tenho 45.700 online, 45.46.200, 46.200, 46.200, 46.700, 46.700, 46.700, 46.700, eu tenho a nossa Nissan e estou liberado para venda, 46.700, agora 47.200, 47.700, 48.200, 48.700, 48.700, 48.700, 48.700, 49.700, 49.700, 49.700, 49.700, 49.700, 49.700, 49.700, 49.700, lance online, uma, 50.000, lance, 50.200, 50.200, 50.200, 50.200 pela Frontier, uma, 50.200, duas, 50.200, 50.000, 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 50 30.200, 30.200, 30.200 eu tenho 700 online, 30.700 é online, 31.200, 31.200 eu tenho no Fiat Estrada lote número 15, 31.700, 31.700 o lance da estrada eu tenho como oferta 31.700 e já posso vender. 31.700 pelo lote de número 15, 32.200 entrou online, pode ser 700 senhor, pode ser 32.700, 32.200 está no online, 32.200 eu tenho pelo lote número 15, uma, 700 também entrou online, 32.700 entrou online, 32.700 agora 33.200, 33.200, 33.200, 33.200 pelo Fiat Estrada lote número 15, uma, 33.200, duas, 33.200, sofá. Passamos ao lote 23, é um Kia Sorento EX 3.5, ano modelo 2012, Sorento lote 23, tem uma oferta na Sorento para 31.400, 31.900, 31.900, 31.900 eu tenho 32.500, 32.500, vamos ficar com 32.500 no presencial, 32.500 eu tenho com oferta presencial, eu tenho 33, 33.000, 33.500, 33.500, 33.500 é o lote 23 por 34, 34.500, 34.500, 34.500 eu tenho 35, 35.000 reais, 35.000 reais na Sorento eu tenho 35.500 e estou liberado para venda, 35.500 no lote 23, 36, 36.000, alguém mais? 36.500, 36.500, 36.500 no lote 23, 37, 37.500, 37.500, 37.500, 38 online, 38 é online, 38.000, 38.500, 38.500, 38.500 na Sorento eu tenho agora 39, 39.000, 39.000, 39.000 reais pelo lote 23 eu tenho 39,500, 39.500, 39.500, 39.500 no lote 23 eu tenho 40, 40.000, 40.000 reais, alguém mais? 40.000 uma, 40.000 reais pela Sorento duas, 500, 40.000 e quinhentos, 41.000, 41.000, 41.000 reais eu tenho agora na sorento 41.000, 41.000 no lote 23, uma, 500.000. 41.500, 41.500 o lance pela Sorento eu tenho 41.500. 41.000, 41.000 pro lote 23, uma, 42.000, 42.000, 42.000, Lady Giões, alguém mais? 50.000, 42 e 500, 42 e 500.000, 42 e 500 pelo lote 23, uma, 43. 43 mil. 43 mil reais agora no que é Sorento? Uma. 43 mil. Duas. 500. 43 e 500. Alguém mais? 43 e 500. Uma. 43 e 500 na Sorento. Duas. 44. 44 mil. 44 mil reais. Uma. 44 mil reais pela Sorento. Duas. 500. 44 e 500. 44 mil e 500. Uma. 45. 45 mil. 45. 45 mil. Uma. 45 mil na Sorento. Duas. 45 mil reais. Sofã. Vamos para o lote número 28. Senhores, lote 28. Nós temos um Chevrolet Cruze. Era 2013. Modelo 2013. Quanto custa para esse Cruze, senhores? Quanto oferece por ele? Eu posso pegar ofertas superiores a 24 mil e 500 para esse Cruze. Aceitando, tenho 25 mil. 25 mil e quanto mais, tenho 25 mil. 25 mil e 500. 25 mil e 500. E quanto mais, tenho 25 mil e 500. 25 mil e 500, tenho 26. 26 mil, 26 e 500. 26 mil e 500. E quanto mais, tenho 26 mil e 500. Tenho 26 e 500 online. 27 mil presencial. 27 mil e quanto mais, tenho 27 mil. 27 mil, senhores, eu tenho a Chevrolet Cruze. Era em 2013, mudei em 2013, tenho agora 27 e 500. 28. 28 mil, oferta presencial. Senhores, eu tenho 28 mil. 28 mil, senhores, eu tenho agora 28 mil e 500. 28 mil e 500, oferta online, estou autorizado na venda. 28 mil e 500, eu já posso vender. É agora 29 mil. 29 mil, oferta presencial, o senhor, eu tenho 29. 29 mil, uma. 29 mil, senhores, eu tenho agora 29 e 500. 29 mil e 500, e quanto mais, tenho 30. 30 mil, 30 mil e 500. 30 mil e 500, oferta presencial. 30 mil e 500, e quanto mais, eu tenho 30 e 500. 30 mil e 500, eu tenho agora 31. 31 mil, oferta online, eu tenho 31 mil. 31 mil, uma e 500. 31 mil e 500, e quanto mais, eu tenho 31 mil e 500. 31 mil e 500, uma. 31 mil e 500, eu tenho agora 32. 32 mil, 32 mil, oferta online, eu tenho 32. 32 mil, uma. 32 mil e 500. 32 mil e 500, e quanto mais, eu tenho 32 e 500. 32 mil e 500, oferta presencial, eu vou vender. 33 mil, eu tenho agora online. 33 mil e quanto mais, eu tenho 33. 33 mil, uma. 33 mil, duas. 33 e 500. 33 mil e 500, e quanto mais, eu tenho 33 e 500. 33 mil e 500, uma. 33 e 500, duas. 33 mil e 500, senhores, alguém mais. 33 e 500. Vendido online. Na sequência, temos o lote 64, é um Audi A3 2.0, 2010, modelos 2011, Audi, lote 64. Tenho 35 e 400 pelo Audi, 35 mil, 36 mil, 36 mil, é Audi A3 2.0, 2010, modelos 2011. Eu tenho uma oferta de 36 mil no lote 64, 36, 36, 36 mil reais. Pelo Audi, eu tenho acumulando 36 e 500 no online, 36 e 500, 37, 37 mil, 37 mil reais. Pelo Audi, eu tenho acumulando, se já posso vender, 500 está no online, 37 e 500. Alguém mais, 38 mil, 38 mil, 38 mil reais pelo lote 64, 500 está no online, 38 e 500. 38 mil e 500, é Audi A3 2.0, turbo, 2010, modelos 2011. Alguém mais, 39. 39 mil online, senhor, pode ser 500? 39, entrou online, pode ser 39 e 500? 39 está no online, 500 também está no online. 39 e 500 é online. 39 e 500 pelo Audi A3, lote 64, eu tenho 39 e 500. 39 e 500, tenho 40. 40 mil. 40 e 500. 40 mil e 500 no Audi A3, lote 64, uma. 40 mil e 500. 41. 41 mil pelo Audi, eu tenho 41. 41 mil, uma. 41 mil reais no A3, duas. 41 mil reais. Vendido. Na sequência temos o lote 76 e a Hyundai HB20, 1.0, Unique, 18, 19, HB20, lote 76 por 29 mil e 400. 29 e 400 e a Hyundai HB20, 1.0, Unique, 2018, modelo 2019, lote 76, empregão. Então, eu tenho uma oferta para 29 mil e 400, eu tenho agora 29 mil e 900, 29 mil e 900 pelo Hyundai, eu tenho uma oferta para 29 mil e 900 e preciso ainda mais. 29 mil e 900, 29 mil e 900, é Hyundai HB20, 1.0, Unique, 2018, modelo 2019, tenho uma oferta para 29 mil e 900 e preciso de pouca coisa a mais para liberar para vender esse HB20. 29 mil e 900, eu tenho uma oferta, mas ainda é condicional. Algum lance superior a 29 mil e 900 pelo lote 76? 29 mil e 900. Condicional. Vamos para o lote número 50, nós temos um JAC J2, é no 2014, modelo 2015, tem oferta no valor de 13 mil e 900, 13 mil e 900 e quanto mais eu tenho 13 mil e 900, 13 mil e 900, 13 mil e 900, senhores, eu tenho e preciso de apenas mais uma oferta para poder vender. 13 mil e 900, eu vou pegar uma oferta condicional, se entrar mais um lance, fica autorizada a venda. 13 mil e 900, é a oferta condicional, JAC J2, era em 2014, modelo 2015, lote número 50, senhores, estou pegando uma oferta condicional, no valor de 13 mil e 900, alguém mais tem interesse? Última oportunidade, pegando oferta condicional de 13 mil e 900, alguém mais tem interesse, senhores? Pode encerrar, pegando oferta condicional de 13 mil e 900. Próximo lote é 79, é Toyota Etios Sedan, X1920, Etios lote 79, 33 mil e 300, no Etios eu inicio lote 79, com uma oferta para 33 mil e 300, 33 mil e 800, 33 mil e 800, 33 mil e 800, é Toyota Etios 2019, modelo 2020, eu tenho 34 mil e 300 no online. 34 mil e 800, 34 mil e 800, eu tenho acumulance e preciso evoluir apenas mais uma oferta, tenho confirmado 34 mil e 800 e estou liberado para venda, 34 mil e 800 pelo Etios lote 79, alguém mais? 35 mil e 300, 35 mil e 300, 35 mil e 300, 36 mil e 300, 35 mil e 300, 800, 37 mil e 300, 37 mil e 300, no presencial eu tenho 37 mil e 300, 37 mil e 300, hum organizers, 37.800 é online. 37.800. 37.800 online. Uma. 37.800. Duas. 38.300. 38.300. Alguém mais? 38.300. Uma. 38.300. Duas. 38.300. Sofá. Na sequência temos o lote extra 4, Fiat Ducato, ano modelo 2011, Ducato, lote extra 4 por 34 mil. 34 mil reais, eu tenho nessa Ducato 35, 35 mil reais, 35 eu tenho pela Ducato, mas precisa evoluir mais, eu tenho 36, 36 mil, 36 mil reais, eu tenho nesse Fiat Ducato, eu tenho 37, 37 mil, 37 mil reais, eu tenho 38, 38 mil, 38 mil reais, pelo Fiat Ducato, eu tenho uma oferta para 39, 39 mil reais, é o lote extra 4 por 39 mil, 39 eu tenho 40, 40 mil reais, 40, 40, 40, 40, 40 mil reais, eu tenho pela Ducato, eu tenho uma oferta para 41, 41 mil. 42 mil, alguém mais, sem interesse na Ducato, 42, 42 mil, 42 mil reais, é o lote extra 4 por 42, 42 mil, senhores, alguém mais, 42, eu tenho alguma oferta na Ducato e já posso vender, 42 mil, 43, 44, 44 mil, 44 mil reais, eu tenho alguma oferta na Ducato e já posso vender, 44 mil, uma, 45 online, 46, 46, 46 mil, 46 mil reais, pelo Ducato, eu tenho 46, alguém mais, 46, uma, 46, pela Ducato, duas, 46 mil reais, 47. 47 eu tenho lá, 47 mil, 47 eu tenho agora 47, 47, 47, 47, 48, 48 mil, 48 mil reais, pelo Ducato, eu tenho 48, 48 mil, uma, 48 mil reais na Ducato, 49, 49 mil, 49 mil reais pelo lote extra 4, alguém mais, 49 mil, uma, 49 mil, duas, 49 mil reais, sofá. Fiquem abertos, vamos para o lote número 99, nós temos um JAC T5, era 2016, modelo 2017, tem oferta no valor de 26 mil e 500, 26 mil e 500, de curto mais, eu tenho 26 mil e 500, 27 mil e 500, senhores, eu tenho, ainda preciso abrir um pouco mais, 27 mil e 500, eu vou pegar a oferta condicional, alguém mais tem interesse? Tem agora 28 mil, 28 mil, quanto mais, eu tenho 28 mil, 28, 28, 28, 28, 28 mil, senhores, eu tenho, ainda preciso, eu tenho 29, desculpe, 28 e 500, 28 mil e 500, corrigindo, eu tenho, eu tenho 28 mil e 500, 28 mil e 500, senhores, eu tenho, ainda preciso abrir um pouco mais, tenho 28 mil e 500, 28 mil e 500, eu tenho 29, 29 mil, 29 mil, senhores, eu tenho, preciso de apenas mais uma oferta para poder vender, 29 mil, eu vou pegar a oferta condicional, entrando mais não antes, eu fico autorizado na venda, 29 mil, senhores, vou pegar a oferta, 29 mil e 500, 29 mil e 500, eu fico autorizado na venda, 29 mil e 500, uma, 29 mil e 500, duas, 29 mil e 500, sua oferta, obrigado. Vamos para o lote número 172, nós temos um Chevrolet Spin, ano 2018, modelo 2019, eu posso pegar ofertas superiores a 49 mil e 500, 49 mil e 500, e quanto mais, eu tenho 49 mil e 500, 49 mil e 500, senhores, eu tenho, Chevrolet Spin, ano 2018, modelo 2019, eu tenho oferta no valor de 49 mil e 500, ainda preciso abrir um pouquinho mais, eu tenho agora 50, 50, 50, 50, 50 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 50 mil, Chevrolet Spin, ano 2018, modelo 2019, 50 mil e 500, 50 mil e 500, e quanto mais, eu tenho 50 mil e 500, 50 mil e 500, eu tenho 51, 51 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 51 mil, Chevrolet Spin 1.8, ano 2018, modelo 2019, eu tenho agora 51 mil e 500, 51 mil e 500, e quanto mais, eu tenho 51 mil e 500, 51 mil e 500, eu tenho agora 52 mil, 52 mil e quanto mais, eu tenho 52 mil, Chevrolet Spin, ano 2018, modelo 2019, eu tenho agora 53 mil, 53 mil, e quanto mais, senhores, eu tenho 53 mil, Spin 1.8 automática, ano 2018, modelo 2019, eu tenho oferta de 53 mil, ainda preciso abrir um pouquinho mais, eu tenho agora 54 mil, 54 mil e quanto mais, eu tenho 54 mil, 54 mil, senhores, eu tenho, ainda preciso abrir um pouquinho mais, 54 mil, 54 e 500, 54 mil e 500, senhores, eu preciso de apenas mais uma oferta para poder vender, 54 mil e 500 é condicional, eu tenho agora 55, 55 mil, senhores, eu tenho agora sim, eu estou autorizado a venda, 55 mil, senhores, eu já posso vender, 55 mil e 500, 55 mil e 500, e quanto mais, eu tenho 55 mil e 500, 56, 56 mil e quanto mais, eu tenho 56 mil, 56 mil, uma, 56 mil, senhores, eu tenho, vou vender, 56 mil e 500, 56 mil e 500, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda, é Chevrolet Spin, ano 2018, modelo 2019, tem agora 57, 57 mil e quanto mais, eu tenho 57 mil, 57 mil, uma, 57 mil e 500, 57 mil e 500, e quanto mais, eu tenho 57 mil e 500, 57 mil e 500, uma, 57 mil e 500, senhores, eu tenho, vou vender, 58 mil, 58 mil, 58 mil e quanto mais, eu tenho 58 mil, 58 mil uma 58 mil, senhores, eu tenho e vou vender, 58 mil duas 58 mil, senhores alguém mais, 58 mil vendido voltando na sequência, senhores vamos continuar com os veículos da Creditas, Creditas, senhores do número 175, nós temos o Nissan Versa era 2019, modelo 2019, quanto gostamos para essa inversa, senhores, eu posso pegar ofertas, eu posso pegar ofertas a partir de 34 mil aceitando ofertas superiores a 34 mil, 34, 34 34 mil, senhores eu posso agora 34 mil e 500 34 mil e 500, e quanto mais eu tenho 34 mil e 500, 34 mil e 500, senhores, eu tenho e Nissan Versa ano e modelo 2019 34 mil e agora 35 35, 35, 35 35 mil, e quanto mais eu tenho, 35 mil é Nissan Versa, ano e modelo 2019 por 35 mil 35 mil e 500 35 mil e 500 e quanto mais eu tenho, 35 mil e 500 35 mil e 500 senhores, eu tenho e preciso eu brilho um pouquinho mais 35 mil e tenho 36 36 mil, oferta presencial eu tenho 36 mil 36, 36, 36 36 mil, senhores, eu tenho e ainda preciso eu brilho um pouquinho mais 36 mil, vou pegar oferta condicional alguém mais sem interesse? última oportunidade, pegando oferta condicional de 36 mil Nissan Versa, ano e modelo 2019 tem agora 36 mil e 500 36 mil e 500 é oferta online 36 mil e 500, senhores, eu tenho e preciso tenho agora 37 mil 37 mil, senhores, eu tenho e estou autorizando a venda 37 mil, senhores, eu já posso vender 37 mil e 500 online, 37 mil e 500 pode ser 38, pode ser 38 mil 38 mil é da senhora 38 mil, oferta presencial eu tenho 38 mil 38 mil, eu vou vender 38 mil uma 38 mil duas 38 mil, senhores alguém mais 38 mil sua oferta vamos para o lote número 176 nós temos um Ford Fiesta ano 2013 modelo 2014 tem oferta no valor de 21 mil e 700 21 mil e 700 e quanto mais eu tenho 21 mil e 700 21 mil e 700, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda 21 mil e 700, eu já posso vender senhores, eu tenho agora 22 mil e 200 22 mil e 200 e quanto mais eu tenho 22 mil e 200 olha a oportunidade 22 mil e 200 é Ford Fiesta ano 2013, modelo 2014 por 22 mil e 200 e eu vou vender 22 mil e 200 uma 22 mil e 200, senhores, eu tenho e vou vender 22 mil e 200 duas 22 mil e 200, senhores alguém mais 21 mil, 22 mil e 200 vendido